Olá, Jovem Jurista! Aqui é o professor Ronaldo Bastos e está começando a semana do meio ambiente. O que é que eu posso dizer para vocês em matéria constitucional? O meio ambiente está previsto lá no artigo 225, a proteção do meio ambiente. Qual é a definição do meio ambiente para o legislador constituinte? O meio ambiente é um bem difuso que pertence a todos e é dever de todos proteger e cuidar. A dever tanto do Estado quanto do próprio cidadão. Em matéria dogmática, a gente classifica o meio ambiente como um bem de terceira geração ou um direito de terceira geração ou dimensão. O que é que significa a teoria das gerações? Aquela primeira geração ou dimensão, direitos políticos e civis. Segunda geração, direitos prestacionais, direitos da igualdade. E a terceira geração, aqueles direitos que não pertencem a ninguém em particular. Então, são direitos difusos. Se a gente pega o conceito do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, direitos difusos são aqueles transindividuais, indivisíveis e que os titulares estão ligados por situação de fato. O meio ambiente é um típico direito difuso. Por quê? Quando há uma poluição, quando há uma degradação do meio ambiente, não é possível identificar aqueles titulares, aquelas pessoas que sofrem com isso, que estêm violados os seus direitos. Porque há uma violação do direito de toda a coletividade. Então, o meio ambiente é um direito de terceira dimensão e um direito difuso, que todos têm a obrigação de cuidar. O poder público tem que criar instrumentos normativos para tutelar o meio ambiente e não só as gerações atuais, mas as gerações futuras também. É o chamado princípio de um direito intergeracional. Então, as gerações atuais têm que cuidar do meio ambiente para as gerações difusas. Uma última informação no que atina a esses direitos humanos é que o direito ao meio ambiente inicialmente não era considerado um direito humano. A Corte Interamericana de Direitos Humanos promovia uma técnica chamada de greening, greening, esverdeamento, que era proteger o meio ambiente, conectando ele com os direitos civis e políticos. No sentido de que a proteção do meio ambiente tem conexão com o direito à vida. Pessoas morrem por razões de poluição e pessoas não conseguem conduzir os seus trabalhos por razões de degradação do meio ambiente. Imagine pescadores ribeirinhos que tenham o seu trabalho dificultado ou impossibilitado a partir da degradação de um rio. Então é isso. Semana do meio ambiente começando e espero que vocês gostem. Valeu!